Bem vindos de volta ao meu canal e a resenha de hoje é sobre um dos produtos que eu mais gosto de testar, de conhecer que é sobre base. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou especialista em pele então eu amo testar esse tipo de produto, falar com vocês sobre esse tipo de produto e uma pele bem feita, uma pele bem preparada, bonita, é 90% de uma maquiagem então sem mais delongas, vamos lá conhecer qual que vai ser a base de hoje e a base que eu vou resenhar hoje é essa daqui, a Real Filter, ou seja, filtro da vida real um filtro que a gente usa muito lá no Instagram pra deixar a pele com aquele blur então essa é a proposta, essa base é nacional, é a base da influencer Francine que eu particularmente não conhecia, mas como algumas pessoas pediram lá no Instagram pra eu resenhar eu fui lá correndo comprar pra testar pra vocês e contar a minha experiência tem uma base que vem aqui nessa caixinha colorida que eu achei super bonita ela é em forma de bisnaga com o logo do nome dela amo quando a base é de bisnaga porque além de ser prática de plástico, não quebra e também evita o desperdício então vamos lá passar eu já testei essa base algumas vezes a minha pele tá limpa, tá hidratada eu não passei... não, 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 enrosquei eu não passei primer eu vou passar só de um lado porque eu já usei ela várias vezes mas pra explicar pra vocês, né qual que é o comportamento dela com primer e sem primer também o primer que eu vou usar é esse aqui da Nina que ele é pra poros, eu gosto bastante e porque eu escolhi esse primer a base da Francine é uma base siliconada que eu já sabia porque só pelo nome Real Filter sempre que vocês verem na embalagem seja de primer, seja de base escrito que é pra dar um efeito de filtro um efeito de blur sempre vai ter silicone na composição porque é justamente o silicone que tem esses formadores de filmes que dá esse efeito bonito na pele embora ela fala que a base tem vitamina E que a base tem ácido hialurônico vocês sabem que eu leio sempre a composição pra combinar os tipos de produto fui ler essa composição e vi que ela tem vários silicones o que tudo bem não é essa a questão mas a parte do hialurônico da água ela tá bem pra depois do meio então sinceramente não acho que que esse esse ácido hialurônico essa vitamina E faça muita diferença em questão de tratamento de pele mesmo então ó eu passei só de um lado eu não tô com os poros hoje muito aparentes mas eu passei só desse lado aqui como eu falei pra vocês os produtos tem a mesma composição porque a base é siliconada o primer também então quando os dois produtos são da mesma composição fica perfeito na pele além de ficar bonito na pele vai também fazer com que a sua maquiagem ela dure muito mais e não abra meus olhos tem ainda um pouquinho de delineador porque eu gravei um vídeo à tarde e não saiu ainda completamente embora eu removi eu vou passar com o pincel mesmo com esse daqui ó é um pincel chanfrado da Macrylan que eu tô apaixonada essa base eu achei muito interessante porque quando você passa ela né de início ela parece uma base rebocão vocês podem ver que ela tem uma boa cobertura mas ela não é uma base rebocão né embora a marca disse que ela tem uma cobertura né alta eu não acho que ela seja alta eu acho que ela seja média de alta porque ela fica super confortável na pele ela é uma base super elástica pra você passar vocês podem ver que ela tá indo com muita facilidade com o pincel ó ela anda muito fácil o que é maravilhoso e ela não fica grossa na pele sabe ela não fica rebocão na pele eu nem passei corretivo pra camuflar as oleiras vocês viram que aqui eu tava cheia de mancha ó de algumas espinhas hormonais recentes que eu tive e só um pouco que eu passei ó já cobriu tudo eu confesso que não estava muito com expectativa com essa base quando eu comprei sabe porque eu não gosto muito de base mate geralmente as bases mate são muito rebocão são muito grossa e eu me surpreendi positivamente com essa base já dá pra vocês perceberem como ela fica bonita na pele olha com o que eu passei né com aquele tanto que eu passei como já cobriu tudo mesmo com o pincel sem eu precisar vir com a esponja ela já ficou um acabamento bonito porque as vezes tem algumas bases que você pode aplicar com o pincel mas você precisa dar o acabamento com a esponja pra ficar bonita o que não acontece com ela só com o pincel né e dando batidinhas ela já deu esse acabamento super bonito vou aplicar aqui do outro lado vou até passar com a esponja pra vocês verem embora eu amei com esse pincel esse pincel da Macrylan ele é maravilhoso eu amo os pincéis da Macrylan e super baratinho eu paguei acho que 13 reais nele indico muito esse pincel ó com a base também ela espalha super bem gostei também mas é que é mais rápido né mas ainda eu acho que eu prefiro com o pincel achei melhor gente eu peço desculpas pra esse barulho de fundo do ventilador porque está muito quente esse quarto se não eu ia derreter aqui na testa a gente nunca precisa passar muito produto porque a nossa testa geralmente não tem muita imperfeição eu vou depois dar uma arrumada aqui na luz tô achando que a luz tá um pouco amarela pra vocês verem melhor mas ó com a esponja também ela espalha super bem olha que base bonita na pele gente não queria gostar desta base mas gostei viu olha eu terminei de aplicar eu abaixei um pouquinho a luz aqui porque eu acho que a luz tava um pouco amarela aliás eu acho que a luz ainda tá um pouco amarela não tô conseguindo deixar ela no tom certo hoje mas olha que pele bonita olha realmente fiquei muito surpresa com essa base porque ela é um photoshop da vida real mesmo eu tô muito admirada com a qualidade dela com a performance que ela tem ela é uma base muito confortável na pele como eu falei pra vocês embora ela tenha aquela cobertura que parece bem alta mas ela é uma cobertura média construível não é uma base grossona uma base rebocão ela fica uma pele bonita uma pele aveludada mas sem tirar aquela naturalidade da pele sem tirar né aquele vício por baixo da pele mas ao mesmo tempo ela fica um veludo parece realmente que você passou que você passou um filtro na pele olha isso gente perfeito ela deixa assim os poros bem bonitos não marca ela também não marca linhas de expressão ela não marcou meu bigode chinês ela não tá marcando aqui ó ou acumulando abaixo dos olhos então ela é uma base que não marca é uma base que não acumula acredito que pode ser usada por vários tipos de pele peles oleosas a minha pele é mista peles normais pele muito seca é bom testar porque é uma base mais sequinha então precisa de muita hidratação e acredito ser possível usar também por peles maduras e porque falo isso quem me acompanha sabe a minha idade eu tenho 42 anos então a minha pele é uma pele madura e ela tá se comportando muito bem na minha pele é claro que de repente se você tem muitas linhas de expressão muitos vincos no rosto pode ser que não fique tão bom então precisa testar né mas acredito que sim ela pode funcionar para peles maduras também ela fica bem bonita na pele gente fica lindíssima lindíssima mesmo eu acho que ela super cumpre o que promete é a única coisa que eu falei pra vocês é a questão mesmo dela dizer que tem ácido hialurônico que tem vitamina E né tá aqui na composição dela realmente tem mas são itens né quando você olha aqui os ingredientes né o que vem na formulação essa composição de ativos tá bem depois da metade ela é uma base siliconada com vários siliconos formadores de filme justamente pra ter esse acabamento então se você for usar né essa base pensando que você você vai ter ah eu vou ter uma base e um tratamento eu já acho que ela não seria uma base tratamento mesmo dizendo que tem esses ativos é uma base que vai fazer mal não não é uma base que vai fazer mal mas né não é uma base também tratamento mas gente é uma base lindíssima não tem muitos tons se eu não me engano deixa eu ler aqui ah são 12 tons né pouquíssimo tom né pouquíssimos tons vai abranger poucas cores a gente tem uma miscigenação de cores enorme no Brasil então são muitos tons de pele são pouquíssimos tons mas a gente dá um desconto né gente porque é uma marca nova ela tá começando agora a fazer as bases dela então eu acredito que mais pra frente ela vai ter mais tons de base uma gama maior pra abranger mais pessoas e mais tons e subtons de pele mas realmente eu tô muito impressionada com essa base com questão a durabilidade a base não é a prova da água ela é resistente aqui diz que ela tem longa duração e realmente pra mim ela teve uma longa duração eu não vou fazer teste de duração eu nunca faço teste de duração né já fiz mas hoje eu não faço mais porque a durabilidade de uma base ela depende de diversos fatores ela vai depender de onde você mora do clima da sua cidade do seu estado ela vai depender do seu tipo de pele dos cuidados que você tem com a pele da sua hidratação da sua preparação de pele então são diversos fatores que vai dizer se ela vai durar ou não eu moro aqui em São Paulo aqui nós temos um clima um clima tropical né quente úmido então a base ela dura muito minha pele não é oleosa minha pele é mista então pra mim ela dura muito principalmente com a preparação de pele que eu faço então gente prestem muita atenção nisso quando vocês forem comprar uma base quando vocês forem ver um tutorial de maquiagem uma indicação que raríssimas blogueiras né falam sobre isso a questão da durabilidade então não dá pra comparar a minha durabilidade com a sua durabilidade que você vai ter aí isso não quer dizer que a base é boa ruim e sim o que eu falei pra vocês a questão da pele e do clima como eu disse a base não promete ser a prova da água ela é resistente eu vou borrifar aqui água pra vocês verem mas eu eu tô apaixonada gente realmente essa é uma base nacional que me surpreendeu acho que é a que mais me surpreendeu nos últimos tempos ela lembra muito inclusive bases gringas a performance dela é fantástica e o efeito que ela dá na pele é lindíssimo então com certeza vai ser uma base que eu vou usar bastante não queria ter gostado mas gostei não conheço os outros produtos ainda não testei né os outros produtos da marca mas quero futuramente testar também então gente eu vou borrifar aqui fazer o teste pra gente ver pra vocês verem se a água vai escorrer limpa ou não e se ela abre com a água como vocês sabem eu coloco bastante mesmo né porque as vezes você está lá naquele calor do nerdestão ou do deserto do saara então pra ver se ela realmente é resistente ó a água aparentemente está escorrendo limpa ela não está abrindo buracos eu vou aqui colocar o papel depois pra vocês verem mas ó a água escorreu limpa e não abriu buracos na base deixa eu pegar aqui o papel gente não transferiu nada não saiu a base olha olha isso gente zero transferência não transferiu a base vamos ver se ela está bem sequinha se ela vai grudar o papel aqui ou não desse outro lado ó ela deu uma leve grudadinha ó mas bem pouquinho então sim né ela ela é sequinha eu sinto assim ela bem sequinha na pele e depois com a preparação de pele com você selando com um pouquinho de pó fixador mas olha não abriu passei todo o papel aqui ó tô pressionando continua ó só um tiquinho agora depois de muitas pressionadas olha isso gente a base continuou bonita então é isso gente eu amei essa base achei ela lindíssima me surpreendi muito mesmo tem muita qualidade ela tem um custo bem acessível custo benefício dela vale muito a pena pela performance e pela qualidade dela custa uma média de 38 reais vocês podem inclusive comprar a linha da Fran na época cosméticos eu tenho o link parceiro com descontos especiais na época cosméticos vou deixar aqui na descrição então quem quiser acessar o link pra lá ver pra ver os produtos pra ver a base é só acessar pelo meu link então é isso espero que vocês tenham gostado se você não me segue lá no instagram não me conhece vai lá também é arroba pelefeminices se inscreve aqui no canal deixa seu like porque isso ajuda muita gente e até a próxima beijinho tchau 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 tchau